Olha galera, olha a coleira do Armin aí Show de bola galera, cantando muito Aqui na frente do supermercado Armin Olha o canto da coleira Canto chique demais Videozão top aí, vai pro YouTube Passando aqui galera, a gente tá indo pescar Aqui no Mujinho aqui De vez em quando a gente encontra Um passarimbão aí Criador aí pra gente tá com a ideia Um abraço, tamo junto